Música Fala galera, você está no Gameplay Regió, até quem fala com vocês é o David Jones, vamos para as notícias de hoje Bom galera, o maior jogo do ano para PC, que foi o Monster Hunter World, foi banido na China O jogo foi banido na China, e lá na China o Monster Hunter, que é um jogo da Capcom, foi distribuído pela Tencent Games E foi banido das lojas da China E tá aqui ó, na reportagem diz o seguinte Quase todos os jogos e até filmes lançados na China precisam ser readaptados para que estejam de acordo com os valores socialistas Mas até hoje não houve uma determinação formal de quais seriam esses valores De acordo com o jornal Financial Times, que cita fontes anônimas Muitos parecem acreditar que não se trata de um problema relacionado ao conteúdo game Mas sim, que este problema é resultado de problemas burocráticos para a empresa Galera, a gente sabe que China é um lugar complicado Um lugar onde a liberdade pessoal praticamente não existe Que o povo todo é controlado pelo seu governo É um governo extremamente totalitário e altamente corrupto E isso aqui é só mais uma das coisas que acontece lá Provavelmente não tem nada a ver com esse negócio de valores socialistas Provavelmente a Tencent não fez o que devia ter feito com os políticos para esse jogo ser liberado E o jogo foi banido Banido E o Monster Hunter é um jogo tipo, não tem nada É caça-monstra, tá ligado? Tipo, bizarro Bom galera, aí temos aí o jogo novo da EA Na verdade a BioWare, né? Que é da EA Que vai lançar no ano que vem Que é o Anthem Vai lançar no início do ano que vem E é um jogo que assim, é aquele negócio né Mal vi, já viciei Que eu vi lá na EA3 o jogo Vi o gameplay estendido lá E achei incrível Achei muito bom Vai ser um jogo de vício total E eles anunciaram Isso já tinha sido meio que falado Mas agora oficialmente Você vai poder jogar o Anthem inteiro sozinho Isso eu acho que é muito legal Mas tem que ver o que isso realmente quer dizer Porque não tem como um jogo que é um jogo que é team-based né Que é baseado em time, trabalho e equipe Você poder fazer o jogo todo sozinho como se não fosse nada Eu imagino que não Eu imagino que vão ter coisas que dá Por exemplo, no Destiny Não dá pra você fazer uma raid sozinho Tipo, é literalmente impossível Não tem como Algumas outras coisas dá pra fazer sozinho Mas a dificuldade aumenta muito Eu acredito que no Anthem deve ser isso Eu acho que deve ter uma história Que dá pra você fazer sozinho tranquilamente E as outras coisas não Mas isso é legal Porque eu sei, assim Eu sou uma pessoa privilegiada Eu tenho diversos amigos que jogam comigo A gente vai comprar todo mundo um jogo na mesma época Vai todo mundo jogar junto Mas eu sei que tem muita gente que não tem Que vai entrar no jogo sem conhecer ninguém E aí lá dentro acaba conhecendo Mas que quer aproveitar o jogo antes disso Então, o Anthem vai poder ser jogado completo Aí, né Quer dizer, não sei completo Porque eles não deixaram claro isso Mas você vai poder jogar single player o Anthem E olha que irado, galera Vai rolar um crossover Da turma da Mônica Maurício Souza Com os heróis da DC Olha só a imagem que foi revelada Olha que imagem irada E tá aqui, ó Os personagens da turma da Mônica Irão se encontrar com a Liga da Justiça E um crossover inesperado Do céu do Maurício de Souza Pela Panini E pela DC Comics Na Bienal do livro em São Paulo A história sendo contada Nas páginas da edição de dezembro Da turma da revista Mônica Cebolinha Cascão Magalício Comendo a turma da Mônica E turma da Mônica Jovem Eu vou até comprar todos Eu vou querer muito ver isso E aqui, ó E entre os personagens da DC Queiram participar entre outros Batman, Super Homem, Mulher Maravilha Flash, Lanterna Verde Aquaman, Coringa e Mulher Gato A adaptação da arte Com os personagens da DC Ficou sensacional Cara, muito foda Turma da Mônica é muito herada Vamos combinar Bom, foi revelado pela Sony e Playstation O bundle do Playstation 4 do FIFA Esse é um bundle Esse é um bundle que normalmente Sempre vende muito Tanto do Xbox quanto do Playstation Galera que não tem console ainda Vai lá, o FIFA é um dos jogos Mais vendidos do mundo Olha as imagens aí do bundle É só a caixa O console não tem nada de especial Mas vem com o jogo O console de 1TB É o Playstation 4 Slim E você vai ganhar até 20 Ultimate Packs Aí do FIFA Ultimate Team Lá, nas microtransações loucas Pra quem quiser O bundle de FIFA vai ficar Infelizmente Não sabemos se isso vai chegar pro Brasil E se chegar Certamente vai chegar atrasado Pra finalizar, galera A gente tem uma parada muito legal Que rolou no Japão Que a gente sabe Que vai ter o filme do Dragon Ball Super no fim do ano E ele vai ter a presença do Freezer e tal E num shopping Shopping Diver City, Tokyo Plaza Eles colocaram estátuas Dos personagens do Dragon Ball lá Só que a do Freezer Tem uma peculiaridade Olha a sua imagem A estátua do Freezer Ela se mexe e fala, irmão Os japoneses são incríveis Eu quero muito conhecer o Japão É um lugar que está na minha lista Pra gente conhecer Está aí o Freezer Muito irado Muito irado mesmo Se você estiver no Japão Você pode olhar Em Tóquio Bom, galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever De novo todos os dias Vários horários Clique no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Não esqueçam de se inscrever E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma